Então me fala o seguinte, o que é kombucha? A kombucha é um chá verde fermentado, ela é considerada a bebida do urturo. Você tem um produto que tem benefícios exclusivos, e quando a gente trabalha com produtos, por isso que eu gosto de trabalhar com produtos autorais, quando você trabalha com produtos que tem benefícios exclusivos, que não tem muito por aí, você consegue ter uma abordagem persuasiva muito forte, muito forte, muito legal, muito legal, gostei, entendi. Então me fala o seguinte, qual é a escurcada de produtos que você tem? No momento eu tenho só a kombucha. Tá, como é que você vende ela? Pra quem você vende? Qual é o público? O público são pontos de venda. Pontos de venda, você não vende direto pra consumidor final? Eu comecei vendendo consumidor final, na primeira semana eu tive pedidos de pessoas querendo revender o meu produto, aí eu pivotei. Me especializei, montei uma fábrica e agora de 300 litros por mês, que era o que eu ia vender para os amigos conhecidos, eu já estou produzindo 2 mil litros por mês, numa fábrica, tudo, para pegar todas as liberações do Ministério da Agricultura e daí partir para 5 mil litros por mês, que é a minha meta inicial. Tá, o que eu faria? Primeira coisa aqui, só para você falar isso daqui, fazer uns alinhamentos do negócio. Primeira coisa é, você tem que... deixa eu desenhar uma coisa aqui. Você tem que fazer o seguinte, você tem o teu consumidor que compra do ponto de venda e você tem o teu ponto de venda e você tem o teu ponto de venda e o ponto de venda vende para o consumidor. Tem um desafio muito grande aqui, que é você conseguir, tem um desafio muito grande aqui, que é você conseguir fazer com que o ponto de venda consiga vender. Porque se o ponto de venda consegue vender mais, ele puxa mais produto de você. E aí você também consegue vender mais para o ponto de venda. Então, você pode fazer duas coisas aqui. A primeira coisa é você ensinar esse ponto de venda a vender mais. Conhecimento sobre vendas, que é o grupo VIP, por exemplo. Só que a segunda coisa é você impactar o consumidor final com a marca, que é o que qualquer Coca-Cola faz para fazer com que as pessoas queiram comprar Coca-Cola e aí elas vão no ponto de venda por causa do desejo que você gerou. Porque ele vai falar o seguinte, nossa, que legal, você está me dando dicas que estão me ajudando a vender não só kombucha. Você está me dando dicas que estão me ajudando a vender tudo que eu tenho aqui. Eu estou conseguindo aplicar essas dicas, que são as dicas que você está aprendendo aqui, inclusive. Quais são os pontos de venda que mais compram de mim? Ah, é o ponto de venda XYZ. Legal. Então, você vai detectar quem são os teus melhores recorrentes, que mais compram de você. E você vai premiar esses caras. Como? Fazendo campanha para consumidor final, indicando esses pontos de venda aqui. Você não vai vender para consumidor final. Você vai empurrar o consumidor final para um ponto de vendas que compra muito de você. Me fala um problema que a kombucha resolve. Prisão de ventre. Prisão de... Nossa, cara. Acabou. Mulherada... Pensa o seguinte, imagina que você... Existe muita busca no Google para a palavra prisão de ventre. É... Bom, e várias as palavras. Então, você vai comprar essas palavras no Google. Você vai fazer um anúncio. E vai falar o seguinte. Você não vai vender a kombucha, porque ela não tem ideia do que é a kombucha. Você vai falar o seguinte. Descubra o chá que está resolvendo prisão de ventre de mais de X mulheres como você. Acabou. Você nem fala que é a kombucha. Você não fala nem o nome. Ela vai clicar... Eu só vendo o benefício. Isso. É isso daí. Ela vai clicar nesse link e ela vai para um micro-ondas. Mas você acabou de criar um micro-ondas. Que é uma reportagem que você mesmo escreveu sobre problema, solução e o produto, a oferta. O não cliente é ouro. Porque você vai primeiro tentar vender. Não comprou. Ele não comprou por causa de alguma coisa. O que você faz? Mata essa objeção. Como é que você mata a objeção? Você vai fazer prova social, autoridade, escassez, bônus. Você vai tentando vender qual é o ângulo, qual é o apelo que faz esse cara converter. Entendeu? Sim. Entendi. Então, isso aqui é muito poderoso, tá? E eu estou falando só a parte de consumidor final aqui. Você vai comprar tudo quanto é palavra, sintoma de algum problema que a kombucha resolve. Pesão de ventre, envelhecimento. Você vai listar. Digestão. Isso. Você vai listar tudo, tudo. Você vai comprar todas as palavras. Você vai comprar e vai fazer o mesmo esquema. Vai levar para o advertorial que é um conteúdo que fala daquilo. Então, por exemplo, a headline, a frase, né? Então vai ser prisão de ventre tem cura. Por exemplo. E aí você leva para uma página que está escrito prisão de ventre tem cura. Veja o caso da Maria que tinha prisão de ventre. Problema. A Maria sofria pra caramba. Olha o que o marido dela falava. Olha o que ela falava. E o médico não resolvia. Ela descobriu que a prisão de ventre dela é por causa de falta de oxidante, por falta disso, por falta daquilo. E aí ela descobriu um produto que tem tudo isso, que é o produto chamado kombucha. Se você quiser saber mais sobre o produto, se você quiser um cupom de desconto pra você comprar esse produto aí na sua loja, aí perto da sua casa, clica no link. O cara clica no link, vai pra um... Aqui você tem que falar um pouco mais do produto, tá? Então você vai falar um pouco mais do produto. Ela vai clicar, eu quero experimentar o produto. Se você não experimentar, você não vai saber se isso aqui é o resultado, é a chave que você tá procurando. E quando a pessoa aí experimenta, ela vira cliente de primeira compra. E você pode ter um pacote tipo mini. Eu recebo muito pedidos de clientes querendo comprar em cidades que eu ainda não estou presente. Eu precisava... Legal, você vai fazer o seguinte... Você acha que vale a pena eu mandar uma caixa de graça pro cara do ponto de venda? Sim, mas você não vai fazer isso não. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essas cidades que tem gente perguntando, vai fazer campanha nessas cidades pra ter mais gente perguntando. Vai pegar essa lista gigante de pessoas que querem comprar, vai levar pros lojistas da região e vai falar o seguinte, cara, eu tenho 500 pessoas querendo comprar isso aqui, mas eu não tenho como vender. Você quer atender essas pessoas e ter esse fluxo na sua loja? Quero, beleza. Pronto, você abriu uma região. Essa é a melhor maneira de você abrir o novo ponto. Sempre começa com a demanda, sempre, porque é o que é o mais difícil de começar. E você fala, você quer ser o ponto comercial exclusivo da região? Você tem que comprar tanto por mês. Você comprar menos que isso, você perde exclusividade. Ok? Maravilha? Obrigada. Obrigado, Virgínia. Obrigado, obrigado. R$ 97,00. R$ 97,00 vai ser o preço do meu próximo workshop de dois dias ao vivo, comigo e online. Scripts que vendem. A gente faz uma turma por ano, tá? Então, essa próxima turma vai ser a turma desse ano. Essa segunda turma, no passado teve uma, a gente vai fazer uma agora esse ano. Então, o workshop Scripts que vendem, pra você aprender como criar scripts matadores do seu time comercial. Clica aqui, em algum lugar dessa tela, hein? Vem com ele.